É meus amigos, 2019 foi um grande ano para o Nintendo Switch. Tivemos vários jogos exclusivos da Big N, tais quais Zelda Link's Awakening Remake, Luigi's Mansion 3, Pokémon Sword and Shield, Cadence of Hyrule e vários jogos multi-plataformas, como Mortal Kombat, tivemos a coletânea do Assassin's Creed, The Witcher 3 e muitos outros jogos. 2020, quando menos vimos, já bateu em nossa porta e nesse vídeo a gente vai falar sobre ele, e mais especificamente dos jogos de maior destaque que já tem a sua data confirmada para o ano. Antes de começar, lembre-se rapidamente que os vídeos aqui do canal saem às terças e quintas, às 19h, sendo de cunho mais informativo e aos finais de semana focamos em gameplay, algumas séries completando 100% os jogos. Então fica o convite aí, se você gostar do conteúdo, para se inscrever e se quiser receber a notificação dos próximos vídeos, é só assinar o sininho aí do YouTube, beleza? Dito isso, então, sem mais delongas, vamos lá! Antes de começar, deixo claro que eu não organizei os games aqui em uma ordem de preferência pessoal, nem do tipo, eu apenas fiz aqui um levantamento dos jogos que, na minha opinião, tem maior potencial e vou estar colocando aqui para vocês, beleza? Então vamos começando! Gods and Monsters é o primeiro jogo. Os criadores de Assassin's Creed Odyssey estão nos trazendo um novo tipo de aventura baseado na mitologia grega. Em Gods and Monsters, os deuses foram vítimas do monstro mitológico mais poderoso conhecido como Tifon e cabe a nós, jogadores, nos aventurar no mundo e parar essa criatura mortal. Com um estilo de arte e gameplay inspirado em Zelda Breath of the Wild, diga-se de passagem, isso me chamou muita atenção, Gods and Monsters conta a história de um herói que decide salvar os deuses e à medida que você avança em sua aventura, você ganha ainda mais força e recebe poderes desses deuses salvos. O trailer cinematográfico pode não ter mostrado nenhuma jogabilidade, mas o estilo artístico e a proposta do game se mostram rapidamente interessantes. Um jogo para manter em seu radar e acompanhar as novidades. A data de lançamento está prevista para o período entre junho e agosto de 2020. O segundo jogo da nossa lista é o The Outer Roads. The Outer Roads é um jogo RPG em primeira pessoa da Obsidian Entertainment Private Division. O jogo se passa em uma era em que as grandes organizações de negócios dominam a sociedade. Essas megacorporações começam a colonizar e explorar planetas distantes, planetas alienígenas. Destinados a chegarem até os confins da galáxia, uma nave colônia se desvia, deixando-se abandonada ali na beira do espaço, e o personagem do jogador acorda a bordo dessa nave e descobre que a maioria dos passageiros ainda está em hibernação e inicia uma jornada para uma colônia mais próxima para investigar a verdadeira natureza das corporações. O jogo apresenta várias facções, apresenta ali uma história ramificada que reage também às escolhas do jogador. É isso mesmo, dependendo do que você escolher, vai variar ali no decorrer da história. O game participou da disputa entre os melhores jogos de 2019, o Game Awards, e ele está cotado para chegar ao Nintendo Switch no primeiro semestre desse ano. É um jogo para ficar no radar aí para os amantes de jogos FPS com elementos de RPG e aquela base de ficção. O terceiro jogo da nossa lista é Animal Crossing New Horizons. A popular franquia da Nintendo, Animal Crossing, se prepara para sua estreia no Nintendo Switch. O novo jogo da franquia se passará na ilha deserta de Nóquimic. Animal Crossing New Horizons, após estabelecer a sua casa do zero, você passará o tempo fazendo todas as atividades clássicas ali da franquia Animal Crossing, tais como coletas de árvores, cuidados com jardim, pescaria. Vocês poderão ainda convidar os animais para viverem em sua ilha. O novo jogo da franquia vai te permitir jogar de forma single player. Terá a opção de jogabilidade também multiplayer local cooperativo até 4 jogadores e expandindo-se até 8 jogadores no modo online. O game está agendado para chegar no dia 20 de março de 2020. O quarto jogo da nossa lista para aqueles jogadores mais frenéticos é Doom Eternal. Doom Eternal é a continuação direta de Doom, que foi lançado em 2016. Desenvolvido pela IT Software, Doom Eternal promete oferecer uma aprimorada combinação de velocidade, potência e melhores combates ali na câmera que se passa em primeira pessoa. O jogo continua a ênfase do seu predecessor, focando-se no combate e encoraja o jogador a atacar os inimigos agressivamente para adquirir mais saúde e também munição. Além de novas possibilidades de gameplay, como agora você vai poder escalar paredes, o jogo vai trazer ainda um novo modo de multiplayer chamado Invasão. Parecido com o que a gente já viu em Dark Souls, onde os jogadores podem invadir o modo campanha de outros jogadores e enfrentá-los como um inimigo. Nesse modo Invasão você poderá entrar ali na campanha de outros jogadores, você vai enfrentá-los sendo ali um demônio, um inimigo. Além do novo modo Invasão, o jogo terá os modos de multiplayer padrão da série também. Doom Eternal vai chegar para a Nintendo Switch no dia 20 de março de 2020, no mesmo dia que chega Animal Crossing New Horizons. Quinto jogo da nossa lista é Trials of Mana. Se você amou os jogos RPG ali na era do Super Nintendo nos anos 90, você provavelmente sabe que Trials of Mana não foi lançado no ocidente. Felizmente a Square Enix lançou uma versão traduzida oficial através da Collection of Mana em junho de 2019. Nessa coleção você pode jogar o game clássico e para os fãs da franquia, a Square Enix anunciou um remake do game original com gráficos superiores, com dublagem, trilha sonora remasterizada e um sistema de batalha melhorado. O próximo Trials of Mana ele reconstrói o original em um jogo actual RPG de terceira pessoa. O estilo de arte do Super Nintendo que utilizava ali arte pixelada, ele foi convertido para gráficos 3D que estão bem bonitos, diga-se de passagem, e apesar das adições o game tenta ser bem fiel ao original. Aos fãs de RPG e também da Collection of Mana, o próximo game já tem data e chega no dia 25 de abril de 2020. O sexto jogo da nossa lista eu tenho certeza que vai agradar e muito os fãs de Mega Man. Depois das excelentes coletâneas da série clássica e X de Mega Man, a Capcom resolveu ir além e irá trazer os jogos Mega Man Zero e ZX Collection para o Nintendo Switch. Esses jogos que originalmente ficaram exclusivamente no Game Boy Advance e Nintendo DS, agora tem portas abertas para que novos players possam jogá-los na nova plataforma da Nintendo, o Nintendo Switch. Essa nova coleção inclui 6 jogos, Mega Man Zero do 1 ao 4, Mega Man ZX e Mega Man ZX Advent. Ele também inclui o novo Z-Shazer, que é um modo speedrun, onde os jogadores terão o desafio de terminar um estágio dentro de um período de tempo, poderão desafiar seus amigos em modo local e desafios também em nível mundial, mas vai ter um ranking ali, né, para você tentar bater. Além disso, a nova coletânea contará com um modo casual de dificuldade para os jogadores que não querem tantos desafios. A você fã de Mega Man, o Nintendo Switch se torna uma plataforma única, né, podendo levar os jogos do robozinho para jogar em qualquer lugar e com essa nova coletânea você vai ter acesso a praticamente todos os jogos que já foram lançados. A nova coletânea chega no dia 25 de janeiro de 2020. O sétimo jogo da nossa lista é Bravely Default 2. Um novo mundo, uma nova história, quatro novos heróis, te aguardam nessa nova jornada RPG da Square Enix que chega para o híbrido da Nintendo. O novo jogo é uma continuação da série Bravely Default, está sendo desenvolvido pela mesma equipe e também pela equipe que participou em Octopath Traveler. No novo jogo você vai se aventurar por esse belíssimo mundo em busca de quatro cristais com as mais recentes encarnações dos conhecidos heróis da luz. Nomenclaturas confusas à parte, Bravely Default está seguindo a mesma lógica de Final Fantasy, deixando os jogos com números para criar uma sequência direta e dando nomes variados para os títulos paralelos no mesmo universo. Portanto, esse jogo é uma continuação direta de Bravely Default, não de Bravely Second. Com seu estilo de arte única e trilha sonora que mantém os mesmos compositores, o próximo game chega ainda em 2020 sem ter uma data exata anunciada. Para fechar a nossa lista temos mais um RPG de peso, Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Xenoblade Chronicles, chamado no Japão de Xenoblade, é um RPG de ação desenvolvido pela Monolith Soft e publicado pela Nintendo. O jogo original foi lançado exclusivamente para o Nintendo Wii em junho de 2010, depois lançado na América do Norte em 2012, e tendo um porte também em 2015 para o New Nintendo 3DS. Trata-se de um RPG de mundo aberto, dividido por zonas, onde as missões secundárias contam os detalhes dos personagens coadjuvantes. A história se passa sobre os corpos de dois deuses colossais congelados em combate, Bionis e Mekones. O povo de Bionis, incluindo os humanoides homens, estão em uma guerra perpétua contra a espécie de máquinas oriunda de Mekones. Você controlará Tchuk, protagonista que descobre ter a habilidade de empunhar a espada lendária Monado durante um ataque contra a sua colônia, partindo em busca de vingança com seu melhor amigo Rain, e encontrando novos companheiros ao longo do caminho. Dito por muitos amantes do gênero como um dos melhores jogos RPG de todos os tempos, Xenoblade Chronicles terá sua edição definitiva para Nintendo Switch em 2020, em data ainda não especificada. É, meus amigos, eu avisei para vocês, 2020 vai ser um ano e tanto para os amantes dos games. Eu trouxe aqui para vocês os jogos que já tem data confirmada para esse ano, mas tem outros jogos no radar aí que podem vir a receber data também, e quando sair eu trago novas informações em vídeos para vocês aqui no canal. De qualquer forma, os que mais me interessam até o momento são Xenoblade Chronicles Definitive Edition, essa nova coletânea dos jogos do Mega Man, e também Gods and Monsters. Esses são os que mais se destacam, que eu estou aguardando aí para Nintendo Switch por enquanto, beleza? Eu gostaria de saber de vocês aí nos comentários os que mais te chamam a atenção também, quais vocês pretendem comprar e por quê. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, se gostarem e puderem fortalecer, eu agradeço demais. E é isso, não esqueça de se inscrever no canal, assinar o sininho das notificações para poder receber a notificação dos próximos vídeos. Vou ficando por aqui, espero ver vocês nos próximos vídeos, um forte abraço, valeu e fui! E é isso, não esqueça de se inscrever no canal,